Nosso cérebro é uma máquina que ele elabora estratégias para sobrevivência, beleza? Então eu acordo de manhã e eu penso assim, hoje eu vou ter que arrebentar, não passar vergonha, cumprir o bom combate e ir dormir, é isso que nós queremos, tá? E aí você faz um gerenciamento, isso é inconsciente, você faz uma gestão do seu tempo. O TDAH faz mil e um planejamentos, como se aquilo fosse dar certo, muitas vezes não dá. Então o que eu tenho que fazer se eu tenho TDAH? Eu vou ter que colocar num papel o horário de saída, de chegada, o alarme, eu vou ter que aprender a dizer não para multitarefas, porque multitarefas, da mesma maneira que algo que me dá prazer me motiva e libera dopamina, o estresse me motiva e libera dopamina. Por quê? O estresse, muita coisa para eu fazer, eu vou liberar cortisol e dopamina também. Então você fala, Darla, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Se eu levar pelo meu lado o TDAH, que eu tenho pouca dopamina lá naquela região, o que eu vou fazer? Vou fazer, vou fazer, vou fazer, e pode ser que dê certo. Mas na maioria das vezes, essa gestão, esse gerenciamento do tempo, não dá certo para o TDAH. Ele vai ter que se organizar muito mais. E até quando tu vai, acontece uma coisinha no meio do caminho, e tu se desliga, tipo, ah, por exemplo, tem que fazer tal coisa. Tô saindo pra ir no compromisso. Sei lá, recebe uma mensagem que pra pessoa é urgente, tu responde, cara, quando tu olhou, passou 10 minutos, tu se atrasou pro negócio. O gerenciamento do foco, das prioridades. Isso aí, ó. Isso é difícil, gente, esse gerenciamento. Sim, não, a emoção vai tudo pro pau. Relacionamento com o TDAH é complicado, esquece data, né? Na verdade, ele lembra algumas coisas, ou ele tem o foco em números. Então, assim, o TDAH é um sério candidato, assim, a ter problemas em relacionamento, assim, graves. Muitos casamentos. Sim. Muitas paixões. Porque a mulher, vocês mulheres, vocês mulheres é data, é o primeiro beijo, é a flor. Ah, nem sei se querido. É, sim. Nem sei se querido. É diferente. Serginha, é diferente, amada. Vou ser diferente, Sabrina. Mas é, são ligados. E o TDAH, ele... Depende da linguagem de amor dele também, ele não vai. Tem tudo isso também, a personalidade, as questões que vão, que são as outras coisas que ligam o mundo, né? Não é só aquilo ali, não é só o CID, não é só... É uma série de coisas, assim, que pra ele tá tudo legal, assim, como a Dara, ela fala também. E ele fica irritado também. A gente fica irritado, tipo, quando a gente tá num programa, a gente sabe perfeitamente que tem que estudar, tem que fazer isso, 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 isso. Cara, atravessa uma visita no meio. Pra que que essa visita vai entrar aqui? Se perde. Não, tu descontrola a embarcação, né, cara? E aí a pessoa pensa que é como ela. Falei, não, não é contigo. Não, não é, não é contigo, mas está atrapalhando. Não, mas eu estou atrapalhando a minha rota. Tipo assim, o pessoal chega lá em casa, às vezes, pra fazer visita no domingo. Eu boto caminhar comigo, porque não vai mudar a minha rota. Eu tenho a minha rotina. É, tu é bem tratado, né? Olha como tu já tá... Não, eu boto todo mundo, Deus manda tudo. Não, porque ou eu entro na disciplina e entro, é regra, ou a vida não é uma bagunça. E a TDAH funciona com rotina. Sim. Com rotina. Tem que ter sete horas da manhã. Essa é a autorregulação. É, isso é importante. E outra coisa, a criança TDAH sofre demais, porque até... Lembra que eu falei que a dopamina naquela região ali, ela faz com que a gente gerencie o tempo. A gente organize também questões de segurar as coisas, os objetos, colocar no lugar. Essa gestão também. E aí a criança derruba os objetos, a criança esquece as coisas, esquece mochila, esquece não sei o quê. O que os pais acabam dizendo? Tinha que ser a Sabrina. Exatamente. Ta, tchau. 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 E aí E aí E aí Obrigado.